Fala galera, eu sou o Lucas Blindado e se você é novo aqui no canal, desce aqui no botãozinho de se inscrever, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar o vídeo para mais pessoas. Então galera, mais um vídeo aqui com dicas de personalização e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês aqui um tema bem diferente de tudo que você já viu, que é o mantra, que é um tema VIP e foi liberado aí free para quem quiser utilizar. Esse tema aqui faz parte do projeto Line Week, que é do Bruno Cortez e nesse vídeo, depois que eu terminar de apresentar aqui esse tema mantra, que serve tanto para quem está na ROM Global como para quem está em Custom UI, no finalzinho do vídeo eu vou mostrar como que instala na ROM Global sem root, sem bootload desbloqueado e também como que instala para quem está em Custom UI. Como eu estava dizendo, o Bruno Cortez é o responsável pelo projeto Line Week e nesse vídeo aqui também eu vou explicar para vocês como que funciona esse projeto e como que faz para você participar caso você seja daqueles que é viciado aí em customização. Projeto muito bacana, certo? Muito top mesmo, tem vários temas, vou apresentar também alguns temas VIPs que ele me forneceu aqui para vocês terem uma noção de como funciona o projeto e de quão bom é, beleza? Então galera, vamos à apresentação aqui do tema, como eu falei, esse tema aqui é o mantra, como vocês estão vendo logo de cara aqui temos algumas informações aqui no widget, né? E essas informações estão por extenso, como vocês estão vendo aqui, são 10h57, então a hora está por extenso e aqui embaixo também você tem a hora aqui com números padrão, né? E com até os segundos contando aqui no widget, também temos a data e o dia da semana pacote de ícones também, muito legal, muito top, né? Curti bastante. Aqui temos a barrinha de pesquisa também que está alterada aqui também temos a barrinha de navegação que fica azul, né? Porque é uma das cores aí do tema aqui temos o ícone de bateria quadradozinho, um pouco diferente, com o life da bateria azul e também a porcentagem de bateria ícone do Wi-Fi e aqui está a central de controle do tema que é muito top, né? Bem diferente de tudo que vocês já viram aí bastante informações aqui no quesito cores, né? Como vocês estão vendo aqui temos um íconezinho de um game com uma ferramenta aqui temos uma engrenagem, muito legal mesmo, essa central de controle aqui muito top o tema tem suporte a dark mode, galera, e também vocês podem utilizar no tema claro também, que é o tema padrão aqui na tela de bloqueio, né? Temos o relógio também por extenso, como vocês estão vendo a data e o dia. Aqui para quem tem dispositivo com desbloqueio de digital na tela, né? Temos essa animação aqui que também é top, como vocês estão vendo aí então o tema muito rico em personalização. Vamos entrar aqui nas configurações aqui está no dark mode, como vocês estão vendo ícones diferentes aqui na barra de pesquisa também temos um sombreadozinho azul vamos entrar aqui nas informações do dispositivo, temos aqui que é a versão beta que eu estou utilizando da beta china, com algumas informações aqui em azul informações não, né? O layoutzinho aqui em azul, muito top esse tema animação aqui, ó, quando você arrasta para o lado também azul vamos abrir aqui o multitarefas para a gente ver como que fica, né? Fica assim dessa forma. O tema também altera aí por completo o discador mas é aquele mesmo, é o mesmo padrão de sempre, só vai alterar o discador se o seu discador for da própria Xiaomi, o da Google não altera aqui também temos o aplicativo de mensagens, né? Com layout diferente e o aplicativo de contatos também, deixa eu só localizar aqui ele também é alterado. Não sei nem onde é que está, aqui em cima. Pronto, vamos lá mas também só vai alterar aí se for o da Xiaomi, certo? Então o tema bem completo, galera, muito completo mesmo. Ah, deixa eu mostrar para vocês a central de notificações e já ia esquecendo de falar de um dos detalhes aqui que chama mais atenção no tema, que tem uma imagenzinha ali, né? Como vocês estão vendo, não sei nem como é esse samurai aí, nem de que desenho é certo? Mas muito top, diferente de tudo que vocês já viram fiquem até o final do vídeo que eu vou ensinar como que instala na ROM Global e na ROM em Custom UI, para quem está em MIUI customizada, certo? Bom, galera, se falando para vocês aqui do projeto Line UI os temas da versão VIP, né? A versão que é paga eles só são disponibilizados em MTZ mas na loja de temas da ROM Global, se você procurar por Line UI ou então quando você procurar pelo tema Mantra você pode entrar lá no perfil do desenvolvedor Bruno Cortez e você vai encontrar outros temas, né, dele aí que são free mas que alguns recursos não tem, que só estão disponíveis na versão paga, certo? Porém, a versão paga, ela só é disponibilizada em MTZ então só consegue utilizar quem está em Custom UI, certo? Quem está na ROM Global com bootload bloqueado você não tem essa opção aqui no aplicativo de temas de importar temas, você só consegue baixar diretamente da loja, certo? Então eu vou apresentar para vocês aqui mais alguns temas dele aqui que ele disponibilizou para mim a versão paga para eu apresentar para vocês, certo? O link do grupo dele lá no Telegram vai estar na descrição do vídeo para você entrar e ver como é que funciona a questão de pagamento e tudo mais. Volto a dizer só serve para quem tem bootload desbloqueado os temas VIPs mas na ROM Global tem alguns que são free e que vocês conseguem baixar sem bootload desbloqueado nada disso. Já já eu vou mostrar para vocês como que baixa lá deixa eu só terminar de apresentar aqui alguns temas que ele me forneceu como vocês estão vendo aí praticamente todos eles têm suporte a Dark Mode temas bem bacanas como vocês estão vendo vamos entrar aqui nas configurações isso aqui é para quem curte customização nível hard certo? Galera que curte mesmo aí personalizar modificar tudo está aí a sua oportunidade caso você tenha um bootload desbloqueado vou colocar outro tema aqui vamos aqui esse Cyber Line UI vamos lá para a gente ver como que fica aqui esse aqui se eu não me engano é do Cyber Puck deixa a gente ver aqui deixa eu abaixar a central aqui aí como vocês estão vendo aí você que curte personalização nível hard mudar tudão mesmo é aqui os temas do Bruno Cortez pode ir sem medo altera tudo galera tudo mesmo nível hard vamos entrar aqui nas configurações nível hard mesmo lembrando que você tem a possibilidade de personalizar o próprio tema se você não gostou do pacote de ícone e tudo mais achou muito chamativo você bota o pacote de ícone da própria MIUI e utiliza a central de controle central de notificações o que você quiser certo? Vamos sair aqui tem vários temas galera quando vocês entrarem lá no grupo vocês vão ver que tem muito tema bacana vamos entrar aqui para vocês verem muda tudo não tem dois tempos como vocês estão vendo aí muda tudo agora vamos lá para quem está na ROM global volto a dizer galera o tema mantra não precisa de bootload desbloqueado mas também quem tem bootload desbloqueado pode utilizar normalmente beleza? para você que está na ROM global não tem segredo você vai entrar no aplicativo de temas o tema está disponível praticamente em todas as regiões região índia região Brasil então nem precisa você alterar a região aí que você vai conseguir baixar entra no aplicativo de temas certo? você vai pesquisar aqui digita aqui mantra só digitar mantra e ele vai aparecer aqui é esse aqui mantra VIP free certo? se você quiser mais temas free aqui do Bruno Cortez você vem aqui em Bruno Cortez e aqui estarão todos os temas que ele colocou aí na loja certo? então é só clicar em fazer o download aqui do mantra e depois aplicar certo? mesmo que dê problema de compatibilidade você aplica o tema aí ele vai aplicar normal como vocês estão vendo aqui ele vai aplicar normal qualquer coisa você pode reiniciar o seu dispositivo se aparecer alguma mensagem de erro alguma coisa ali que vai funcionar perfeitamente você que está aí em Custom UI você vai baixar o arquivo em MTZ que está na descrição do vídeo baixou o arquivo entra aí no aplicativo de temas vem aqui no seu usuário tema e vem aqui importar tema certo? aqui você vai no seu gerenciador de arquivos vai até a opção download clica aí no no tema que você quer importar que no caso é o mantra certo? aguarda terminar de importar e depois é só clicar no tema e aplicar o tema não tem erro beleza?